Nós, no Caminhos da Reportagem, sempre realizamos reuniões de pauta frequentes e tentamos pensar com muita antecedência para que tudo possa fluir, porque é um programa longo, 50 minutos. Então, o crime da ditadura foi gestado numa dessas pautas, na verdade não uma, mas várias reuniões em que nós tivemos a informação de que a nossa curadora Elisa Starno tinha na época onde participava, era coordenadora do projeto República da UFMG, que resgata a questão de todos os documentos históricos sobre a ditadura. Paralelamente a isso, a gente tinha naquele momento a informação de que havia comissão para apurar os crimes da ditadura que estava para ser instalada na Comissão da Verdade. Então, isso na verdade deu o gás e a base necessária para que a gente fosse amadurecendo a ideia e partisse para uma pesquisa sobre o tema. com o repórter Floriano Filho, a repórter Ianaquiel, comigo, a produtora Patrícia Almeida. Então, a gente começou todo um trabalho de pesquisa e levantamento de dados a respeito desse tema. Então, assim, é um tema profundo. O tema ganhou força principalmente porque tem a ver com o papel da TV pública, de trabalhar sempre com temas ligados à verdade e também de manter viva, né, dentro dessa ideia de manter viva a história do país. Então, foi um tema, assim, que foi ganhando força principalmente por isso, ganhou essa força. Então, assim, passamos meses e normalmente meses, três meses, normalmente é o tempo em que a gente começa a pesquisar, mas esse acabou durando mais justamente por causa da profundidade e da busca de fontes, pessoas que viveram esse processo, viveram as atrocidades do regime militar, historiadores, pesquisadores, né, que estavam investigando o tema e pessoas também, a busca de pessoas do lado oposto, do lado da ditadura, né, das pessoas que viveram o outro lado, como algózes daquele momento. Então, assim, foi um longo processo de busca até que, finalmente, depois de meses, muitos, muitos meses de trabalho, nós montamos uma pauta, pauta com viagem a Rio, São Paulo, Minas Gerais. Nós visitamos os centros de, esses centros de tortura, visitamos a Casa de Petrópolis, visitamos o The Office em São Paulo, como usar, enfim, realmente foi um longo caminho até que a gente chegasse ao processo de ter todo esse material, que foram horas e horas de gravação, né, para selecionar e avaliar, depois de dezenas e dezenas de fitas gravadas, de entrevistas, selecionar aquilo que a gente ia colocar como essencial para o público, né, que era importante para o público ver. Quando ele passou esse processo, aí sim, foi o contato com o material já bruto para chegar à montagem. Muito obrigado.